E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de A Estátua da Defesa no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo de top para vocês Vou trazer os códigos ativos, os códigos funcionando perfeitamente E também, finalmente, consegui pegar o Madara Sim gente, consegui pegar e fazer o Madara 7 estrelas Como vocês lembram, para quem assiste meus vídeos diretamente aí no canal Quem assiste todo dia meus vídeos aí no canal Viu que eu gastei meus Stardust e tudo Eu estava com 1300 Stardust, gastei tudo Esses Stardust eu consegui através de códigos Estou com 124 Então vou trazer, fazendo já mais um 7 estrelas Como vocês estão vendo, estou com quase todos os 7 estrelas aqui gente Só falta pegar aqui do Star Pass Porque o Star Pass eu preciso, obviamente, eu preciso fazer Deixa eu ver que dia vai liberar mais Pronto, tem 67 horas, vai liberar mais Derties E aí vai, ó, já peguei o Gohan Aí, ó, o Gohan e o Galaxy Capitã O Gohan super, super alternativo E também, aí eu vou estar fazendo, finalmente, vou estar fazendo uma showcase do Madara 7 estrelas aí Então já vamos clicar em recente, aplicar Pronto, apliquei aqui, vamos aqui rapidão Vocês precisam fazer muito, mas muita raid E ter sorte também, né gente Ó, tá vendo, ó, esse personagem aqui, ó É, depois ele dá envolve Ele tá, ele é 6 estrelas Aí no final, quando você conseguir Ele consegue 6 estrelas E aqui também é o Gohan Por isso que eu coloquei o cadeado Porque vai que do nada eu pego e tiro sem querer Pera aí, deixa eu ver se eu já, aqui o Madara Ó, já coloquei level 175+, fazendo ticket Fazendo ticket aqui de XP Pronto, vamos colocar agora o Madara 7 estrelas Pera aí, Marco Drummond, tirar o cadeadinho, né E evoluir, pronto Ah, tá Aqui tá dizendo o que, gente Ó, pra vocês terem noção Porque eu não posso Que os 3 mil kills com esse personagem aqui Então o que é que eu vou fazer Vou clicar, equipar E aí eu vou estar dando evolução E aí, por quê? Porque eu preciso conseguir 3 mil 3 mil é fácil, gente Você coloca num infinitimodo normal E aí consegue rapidamente Então o que é que eu vou fazer Vou passar os códigos E depois dos códigos Eu vou fazer a showcase, claro Vou fazer a showcase com o personagem Madara Essa estrela Então, galerinha, é o seguinte Vamos lá passar os códigos pra vocês Ó, o código que tá funcionando É o Hunter Star Pass 140 Star Dirt Precisa de level 60+, Muita gente, ah, Max, eu só levo 40 E não funcionou o código Claro Leve 60+, você vai ganhar E 10 minutos, no caso Basicamente no jogo Então você, ó É, Hunter Star Pass Você vai ganhar 140 Star Dirt Star Dirt O que você acha melhor Aí, e 4.060 gemas E são dois códigos que estão funcionando perfeitamente Claro, né Trade Update E esse código aí Hunter Star Pass 4.600 diamantes Pra você conseguir qualquer personagem aí Do banner Z Ou do banner Y Ou do banner G Então vamos lá, mais um código Mais um código aí pra vocês É... Trade Update Trade Update Trade Update 140 Star Dirt Então vai ganhar 280 Star Dirt Com os dois códigos Mais 8.600 8.600 gemas aí Que dá, claro Como vocês sabem O dano de task aí É meio bugado demais Aí tá vendo O dano de task Tá meio bugado Meio não Todo bugado Então é bom você usar os códigos Que você vai estar conseguindo 280 Star Dirt Mais... É... Quase 14.000 De gemas aí De diamantes Eu estou com muitas gemas aí Como vocês estão vendo aqui Olha o tanto de gemas aqui Gente Claro Conseguindo fazendo as missões Fazendo Star Pass E aí vai ir fazendo Tower Mode E aí sucessivamente Beleza? Então é o seguinte Eu volto com vocês Daqui a pouquinho Porque eu vou fazer agora A Infinite Mode Com o Madara 6 estrelas Pra conseguir É... 3.000 kills Só com o Madara Eu consigo rapidamente Pra conseguir evoluir O Madara 7 estrelas Pro level Pro 7 estrelas Ele 7 estrelas O máximo De evolução Aí Beleza? Então eu volto com vocês Daqui a pouquinho Com a Showcase Incrível Sensacional Do Madara 7 estrelas Pronto galera Agora sim Consegui aqui Destruir 3.000 personagens 3.000 kills E agora eu já consigo Fazer o Madara 7 estrelas Então eu tenho que Unequipar Mas antes disso Eu vou dar salve Aqui pra galerinha A partir de agora Vamos dar salve aqui Pra Magal Salve também Pra Jorge Underline Pinguim Salve também Eita meu Deus do céu Que é gente galerinha Peraí Peraí Vou mandar aqui Seu Jorge Seu Underline Jorge Seu 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 Fã Top 1 Que é o Toninho Toninho Pinguim Toninho Pinguim Bernardo Underline Não Bernardo GD Underline OFDO Salve também Salve também Para Magal Joaquim Pinguim Pou 2701 E aí salve Pra todos Davi Santos 15 0 0 0 15 mil CBC Bilu Bilu Quem é Vamos dar salve Aqui pra todo mundo Então salve Pra galerinha Pra galerinha Peguei Nagato E agora Vamos Unequipar Aqui Já vamos Colocar o Personagem 7 estrelas Aqui Muito Topzeira E agora sim Vamos lá Finalmente E foi Agora o Madara 7 estrelas Finalmente Consegui aqui E eu vou estar Trazendo o Showcase Incrível Desse novo Personagem Que eu consegui Aqui pegar Agora Vou atrás Do personagem Do Personagem Simplesmente Do Gautled Do evento Gautled Esse evento Nunca se encerra Então Zé Pinguim Salve pra Jorge Anderline Pinguim Bernardo Bernardo GD Isso aí Salve pra Magal Salve também Os caras estão em cima Salve aí também Pra todo mundo Então É o seguinte Já mandei salve Pra todo mundo Vou falar aqui Rapidão Mandei Eita Tá Cápsula Loco ligado Já mandei Salve Pra todos Pronto Então Agora é o seguinte Como eu falei pra vocês São os códigos Que estão funcionando São só esses dois códigos Esses dois códigos Aqui O Hunter Star Pay E o Trade Update 140 Estardust Cada um Um dá 4.600 gemas E outro dá 8.600 gemas Então Muitos diamantes Pra você estar conseguindo Pegar os personagens Que vocês querem Então Dark Underline Ghost Salve também Pra Joaquim Pinguim De novo Dark Underline Ghost Eba E salve pra também Joaquim Pinguim Como aí Empate World E que história E que história é essa De estar dando Com o cara duro E também Vou estar fazendo Trade Trade Quer dizer Trade Aí Como vocês sabem Esse Espera aí É porque aqui Não tem como mostrar Gente Tá vendo aqui Essa blessing Essa blessing Esse aí É do personagem Do personagem novo Que saiu aí Que eu peguei aqui O personagem 6 estrelas Vamos agora No Infinite Mode Não É Vamos Tipo Infinite Mode Gente Vamos fazer aqui Uma Showcase Incrível pra vocês A partir de agora Salve pra Leo Miyake Salve também Vamos fazer Trade Que é Sorteios Então Hashtag Eu Mais Hashtag Eu Mais O seu Nique Do Roblox Beleza Aqui Entre W Eu vou Clicar E aplicar Tem vários Personagens Aqui Pra trade Né Tá vendo Aqui Vários Outros Personagens Muitos Personagens Incríveis Aí Pra Estar Sorteando Aí Pra Vocês Beleza São Os Personagens Incríveis Por Desse Personagens Agora Pronto Esse Personagem E Vamos Colocar Outro Aqui Já Dá Feed Aqui Selecionar XP Como Eu falei Eita Não Vai Dar Mas Eu Coloco Todos Aqui Pronto Vamos Colocar Aqui A Green Red Divina Green Preto Marco Drummond Me Ajuda Lee Omiyaki Depois Eu Vou Estar Ajudando Porque Como Estou Gravando Aqui Não Dá Vou Fazer Uma Live Depois Para Vocês Beleza Eita Gente Eu Acho Que A Galerinha Foi Aqui Não Tem Como Fazer Por Exemplo Uma Showcase Exclusiva E Grande Do Madara Finalmente Consegui Pegar Esse Madara Mas Eita Meu Deus Entrou Leo Meack Entrou Joaquim Pinguim Então Essa Trade Aqui É Vou Fazer Showcase Rapidão Vamos Clicar Aqui Vamos Clicar HP Vamos Aumentar O HP Tipo Noni Vamos Colocar Boss Não Deixa Eita Meu Deus Do Céu Aí É Por Isso Que Não Dá Certo Gente Speed Spawn Pente Vamos Colocar Tudo Aqui Porque A Galerinha Tá Mexendo Aqui Então É Complicado Tá Vendo Que 3D Update É O Código Que É 104 Stardust 8.060 Gemas É Recreimento Leve 60 Mais E 10 Minutos Aí No Jogo Então É Simples E É Fácil E É Rápido De Você Está É É Fazendo Isso Beleza Então Pronto Aqui Ninguém Vai Atrapalhar Agora Vamos Colocar Séticos Vamos Colocar Claro Na Melhor Qualidade Ok Task Task Séticos Vamos Clicar Ataque Efeito E Ou Rite Vamos Colocar Aqui Spawn Tipo Tipo Powerful Não Vamos Colocar Aqui Ó Vamos Colocar Spawnar 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 100 Vamos Spawnar 100 E Mais Bota Mais Vida Aqui Pronto Pronto Spawnar 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 Pronto Aqui Spawnou Muitos Personagens Cadê Vocês Deixa eu Ver Pronto Agora Vamos Colocar O Powerful Gente Vamos Colocar Os Personagens Powerful Agora Pronto Spawnar Ok Miniboss Ok Cloner Ok Desacelerar Aqui Agora Desacelerar Porque ele Vai Acelerar Muito Rápido E Vou Colocar Aqui Gente Ó Vou Colocar O Personagem Madara Aqui Vamos Colocar A Velocidade Aqui Ó O Madara De Início É Damage De Dano De 24.1k Segundo Por Ataque 6 Range 50 Vamos Dar O Pre-Grade 1 Pre-Grade 1 Damage 275k Segundo Por Ataque 6 Range 50 Vamos Agora Aumentar Damage Ó Gente Sem Sem O Buff Sem O Buff Sem Buff Da Aide Então Damage 2,58 Milhão Segundo Por Ataque 9 Range 70 Mais O Pre-Grade 3 Vai Para 6,2 Milhão Segundo Por Ataque 9 Range 70 Não Mudou O range Vai Mudar Agora O range Pronto Agora O range Mudou De Damage 3,6 Milhão Segundo Por Ataque 9 Range 100 Agora Aumentou Um Tussuco Né Que É Um Vamos dizer Para Vocês Sem O Buff Está Dando 13,6 Então Ele é Muito Bom Para Info Com A Habilidade Especial Tussuco Ó Vamos Colocar Aqui Pronto Olha Só Gente Olha Só A Habilidade Deixa Ver Se Demora Um Pouquinho Obviamente Né Vamos Aumentar Melhorar O Damage Agora Vamos Aumentar Já Para O Pre-Grade 5 Pre-Grade 5 Damage De 25,8 Milhão Segundo Por Ataque 9 Olha Só Gente Habilidade Do Tussuco Gente Habilidade Do Tussuco É Fenomenal Olha Só Gente Olha Que Ataque É Esse Gente É Aqui Não Destrói Não É Pronto Dá 25 Vamos Aumentar Milhões Pre-Grade 6 Dá Vamos Aumentar Mais Nossa Damage De 128 Milhões Isso É Algo Inacreditavelmente Muito Bom Sem Claro Como Estou Falando Para Vocês Gente Sem Exatamente O que Eu falei Para Vocês Galerinha Sem Simplesmente O Buff Agora Eu vou Colocar O Buff Então Pre-Grade Máximo Que é o Pre-Grade 8 Pre-Grade 7 Tá Dando 128 Milhões De Damage 128 Milhões De Damage Segundo Ataque 9 Ranger 110 Quer dizer Que Aqui Pega A O Ranger Dele Pega Todo O Mapa Aqui Do Treinamento Que eu estou Fazendo Olha Só Os Personagens Nem Vamos Colocar Boas Gente Vamos Colocar Um Boss Aqui Spawn Para Nós Para Nós Para Nós Para Nós Para Nós Para Pronto O Multi Click Como eu falei Para Vocês O Tussuk Ele Demora Um Pouco Para Estar Usando Né Que É A Habilidade Dele Então Ele É Blessing Team Stop É Team Stop Tá Vendo Não Passa Nenhum Gente Team Stop 128 Milhões Agora Vamos Colocar Aqui Vamos Colocar Aqui O Buff Pronto O Buff Máximo Ok Apliquei E Agora Vamos Ver Tava Em 100 Eita Meu Deus do Céu 128 Milhões Triplicou Aí Com Buff Da Idol Né Então 449 Milhões Isso É Algo Inademissível Então Quer dizer Que Esse Personagem Com O Goku Super Extentivo Ele Vai De Claro Vai Passar Da Wave 100 Que É Isso Para Não Ficar Muito Longo Não Muito Grande Vai Deixando Like Compartilha Inscreve No Canal Ative Sininho Para Mais Vídeo De Ao Estátua Defense Olha Que Habilidade Olha Que Ataque Olha Que Extremidade E É Isso Deixe Like Compartilha Inscreve Ative Sininho E Valeu Inscreve 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 Inscreve